Um homem ficou ferido na manhã de hoje após sofrer uma convunção. Foi no trevo da Guarani, em Pato Branco. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer a vítima. Ele foi estabilizado no local e encaminhado a atendimento médico. A situação aconteceu logo na primeira hora da manhã de hoje. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou todo o atendimento no local.